...celebração ao Dia Nacional do Arqueólogo. O evento, que acontece a partir das 9 horas, daqui a pouco, no auditório da Casa do Sete Candidatos em Salvador, é de graça e aberto ao público, com inscrições no local, de acordo com a lotação, tá? O seminário abordará como a preservação do patrimônio arqueológico pode contribuir para o equilíbrio ambiental e contará com a presença de especialistas de várias regiões da Bahia.